Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar nossos vídeos aqui, nessa série aqui, o menino que sabia muito. Estamos falando da vida de pra lá, de Maharaj. Então, Helena Kashifu, o pai, né, mandou a criança de volta para a escola, os professores tentaram tirar dele alguma coisa, mas ele pregou para os professores, aí os professores jogaram duro com ele e começaram a fazer uma disciplina bem encerrada com ele, né, assim, aprender mesmo. E aí ficou, né, algum tempo, aí depois de um certo tempo eles levaram de volta para o pai, né, mostrar que a criança tinha evoluído. Saiu o pai, pegou, colocou, eles, ah, levou para a mãe, a mãe arrumou o filho, né, bonitinho, pitiou o cabelo, levou para o pai, o pai colocou no colo, cheirou a cabeça do filho, assim, muito afeccionado. E aí ele, ele fala assim, aí o pai pergunta assim, meu filho, meu querido filho, qual o melhor de todos os conhecimentos que você aprendeu com os seus mestres? Ele jurava que pra lá já tinha mudado de ideia. Aí pra lá da Maharaj, ele fala um peço famoso, né, Chávanakirtanavishurismara, ouvir, cantar, lembrar, adorar, servir aos pés, ceder totalmente a suprema personalidade de Deus, isso é a perfeição de todo conhecimento. O pai fica assim, indignado, o menino ficou pior ainda, né, na cabeça dele, né, que isso? Aí ele fala, professores, o que é que vocês ensinaram pra esse menino? Ele tá falando, ele tá glorificando cada vez mais meu inimigo. E começa assim, vocês, vocês têm que, e tipo, quem matava os professores? Os professores falam assim, olha, por favor, não foi a gente, nós juramos que não foi a gente. Esse menino, ele já nasceu com esse conhecimento, não sabíamos como é que esse menino, de onde vem esse conhecimento desse menino. ninguém entrou na escola, ele sabe disso, ele veio com isso já na cabeça, como é que é isso? Não foi a gente. Aí o pai dele fica irado com o filho, com ele no colo assim, seu Patife, onde é que você aprendeu isso? Com quem foi que você aprendeu isso? Aí o Paulo da Maharaj fala uns versos muito famosos, né, matina kristi parata satová, assim, olha, esse conhecimento, na Krishna, você não consegue entender, nem eu explicando pra você, nem os outros ajudando a você, nem com seu próprio esforço, nem todo mundo junto, porque você fez um voto, você tá pegado, a desfrutar desse mundo material, é uma pessoa materialista, não vai conseguir entender esse conhecimento. Olha, o pai dele, assim, o cara mais poderoso do universo, com ele no colo, e ele falou pro pai dele. Depois falou um verso muito famoso, na TV, na TV do São Tagatim, em Vishnu, que fala assim, que a pessoa materialista, que tá presa, né, pelas cordas desse mundo material, ele não consegue entender que a meta última da vida é Vishnu, não consegue, não consegue sacar, que o propósito da vida é chegar a Deus, chegar a Vishnu. Né? É assim, que há a falar, que são cegos guiando outros cegos, os líderes são cegos e estão guiando outros cegos, tá todo mundo preso, né, assim, assim, todo mundo preso, deslizando, cada vez mais que pro inferno, não vai chegar a lugar nenhum. Depois falou um verso famoso, né, nas chamam matiz, natavauro cramagri, é, a menos que você unte todo o seu corpo com a poeira dos pés de lótus, de um, de um, de alguém, de um devoto puro, você jamais vai ter atração por Christian, a suprema personalidade de Deus. aí, cara, aí para lá, o pai dele, né, René Kachipu, joguei do chão, pá, do chão, mata esse, olha só como é que ele é demoníaco, mata esse menino agora, matem, matem-no, imediatamente, o mais rápido possível. mantou os, os capatazos, os capangas dele, matar o menino, o filho dele, ele perdeu a cabeça, ele não conseguiu, ele não conseguiu controlar, mata esse menino. E os caras levados para matar mesmo, os caras, a turma que seguiu, que aticou a turma da pesada, né, então eles tentaram matar mesmo, assim, furar com lanças, só que as coisas não furavam ele, ele estava, ele estava em transe pensando em Christian, e nenhuma arma acertava ele, tentar jogar ele de penhaço, imagina, jogar ele em cima de precipícios, assim, e Christian sempre protegendo ele, Christian sempre, Christian parava ali embaixo. E ele, é um menino de cinco anos, absurdo em Christian, em transe, e sentando, mataram de qualquer maneira, de toda maneira, fizeram um bolo envenenado, deram para ele comer, ele ofereceu o bolo a Christian, Christian tirou o veneno, ele comeu o bolo, de colocar debaixo de elefantes, elefantes assim, selvagens, para desoteá-lo, nada conseguiu matar o menino. Aí, o que aconteceu? O pai dele começou a ficar assim, o que é isso? O pessoal fala, olha, ninguém consegue matar esse menino não, não tem nada que matar, não tem nenhuma arma que mata esse menino. Aí, virando a cachepu, ficou assim, começou a ficar preocupado, tem uma coisa errada aí, o que está acontecendo? Ele ficou assim perturbado, será que esse menino, ele está com todo o poder do meu inimigo, o bicho, e quer me matar também? Será que esse menino vai me matar? Aí, o pessoal ficou assim, ponderando, ponderando, como é que vai ser isso? Aí, os professores viram, viram que a cachepu estava assim, meio norteada, falando assim, ó, ó, grande Helena, que é tipo, não se preocupe, esse homem é uma criança ainda, nosso mestre, eles eram filhos, eles eram filhos, os professores eram filhos de Shurka Charya, que é o mestre do Semi-Deus, nosso pai, tem muito conhecimento, nós vamos levar ele de volta para a escola, ele vai, ele vai crescer, isso vai passar, isso é só uma, essa contaminação aí, que ele está, essa, essa poluição da inteligência dele, isso vai passar, vamos levar ele de volta para a escola, porque, isso é uma coisa temporária, aí eles convencem, eles, né, que é a chepu, levar o homem de volta para a escola, aí eles levaram ele de volta para a escola, e, 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 e aí, aconteceu uma coisa interessante, que Paulo Amararaj, começou a, instruir seus coleguinhas, todo mundo gostava muito dele, os colegas de classe dele, que eram filhos de outras pessoas demoníacas, eram as coisas, só pessoas demoníacas, o pai era demoníaco, o supremo, o rei, então, todo mundo que era, tinha essa mentalidade, esse ateísta, que, né, contra Deus, tinha, estava nessa escola, o universo nessa época, estava assim, de cabeça para baixo, e aí, os coleguinhas, os meninos, gostavam muito para lá, era um menino muito especial, e eles começavam a vir para lá, e, para lá, ele começou a, a educar seus coleguinhas, na vida espiritual, se tornar devotos, tem um verso que fala, para seus coleguinhas, ele fala, ele fala assim, não vou ficar brincando não, não vou ficar brincando, brincadeira, não vou perder tempo com isso não, desde a infância mesmo, vamos cultivar a vida espiritual, vamos dedicar, adorar a Cristo, adorar a Deus, né, essa vida humana é muito rara, né, então, a gente não pode perder a oportunidade, como o senhor falava, para os coleguinhas deles, ele fala assim, um verso muito famoso, ele fala assim, que a felicidade material, virá, automaticamente, assim como as misérias vêm, olha que ponto legal, ninguém chama por miséria, e elas vêm, problema não vem, então, você não precisa ficar correndo atrás, da felicidade, porque vai vir também, então, no devido curso do tempo, assim como vem miséria, sem você convidar, você não precisa ficar correndo atrás, de felicidade, porque ela virá também, aí, ele fala um ponto importante, ele fala assim, quando nos esforçamos, para obter felicidade, nossas misérias começam, olha como é que falou, quando você fica tentando, agora você feliz, aí começam os problemas, imagina uma pessoa, trabalha, trabalha, não, precisa ganhar mais dinheiro, quer ser rico, quer ficar feliz, um trabalho extra, começa a trabalhar de manhã, de noite, de madrugada, e o cara acaba com a saúde dele, quer dizer, tentando ser feliz, a pessoa começa a arrumar problemas, as misérias começam, quando você começa a lutar pela felicidade, porque na realidade ele fala, assim como as misérias vêm, se você chamar, se você convidar, também virá felicidade, não se deve ficar lutando por isso, e aí, aí os professores observaram, que os colegas começaram a ficar também, igual o Paulo Ara, aí eles, ah não, eles foram lá falar, para o pai dele, olha assim, olha, a coisa lá, ficou feia, porque seu filho, ele está poluindo todos os colegas, está todo mundo virando Hare Krishna, todo mundo virando Devode Krishna, o pai dele assim, uau, ficou assim indignado, falou, ah não, eu mesmo vou matar esse patife, eu pessoalmente, determinado, eu vou matar o filho dele, imagina, eu mesmo vou matar esse patife, ele é meu inimigo, ele é amigo do meu inimigo, então ele também é meu inimigo, eu, está dele aqui, os professores levaram a palavra lá de volta, para o pai dele, para ele matá-lo, imagina, e o pai dele pega ele assim, me pega ele, não, vê ele lá no chão, lá, fala assim, seu patife, você está me desafiando, todos os semideus me reverenciam, e você, o que você acha que você é? Aquela dura assim, eu mesmo vou te matar, quero ver se esse seu Deus, vai vir te proteger aqui, assim, tipo assim, né, e aí ele perguntou assim, de onde é que vem esse seu poder, essa sua autoconfiança, de onde é que vem? De onde é que vem esse seu poder? Aí o padre Amaral, ele estava totalmente absurdo em Cristo, ele não estava com medo do pai dele, absolutamente, nenhum medo, ele fala assim, a fonte do meu poder, é a mesma fonte da sua, porque Deus é verdade absoluta, não é que as pessoas demoníacas são alimentadas pelo demônio, que um cara lá poderoso, está competindo com Deus, e as pessoas boas são alimentadas, não, a fonte de tudo é Deus, Krishna, a verdade absoluta, inclusive esse conceito de verdade absoluta, está acima do conceito de Deus, porque Deus é assim, o Criador, mas a verdade absoluta, de onde tudo emana, essas coisas boas, ruins, é a mente da pessoa, os desejos materiais que poluem, a comparação é como a energia elétrica, você pode gerar calor, ligar um forno, ou ligar um refrigerador, a energia mesmo, depende do uso, então o desejo, é o livre-arbítrio da alma, da alma condicionada, o nosso livre-arbítrio, é que nos leva a ficar demoníacos, ou divinos, entendeu, então, a culpa não é de Deus, é nós que optamos, nos afastar de Deus, como esse hirê, né, que é tipo, ele queria ser Deus, ele queria tomar o universo, ele invejava Deus, então, para o Alamaharaj falar para ele, olha, a fonte da minha, da minha força, é a mesma fonte da sua força, e ele fala para mim assim, é, ah, nosso verdadeiro inimigo, é nossa mente descontrolada, falou para o pai dele, você tem a mente descontrolada, seu verdadeiro inimigo, é sua mente descontrolada, não é, não é bicho, aí cara, aí o bicho pegou, o pai dele assim, falou assim, eu vou te matar pessoalmente, eu quero ver se esse Deus seu, vai vir te proteger, e aí, e ele fala assim, esse Deus seu, por acaso, está dentro desse pilar aqui, ele está nessa pilaça, porque ele estava assim, estava no palácio do pai, na entrada assim, e tinha um palácio, cheio de pilaços, esse Deus seu, ele está dentro da parte, você fala que ele está dentro da parte, por acaso, ele está dentro desse pilar aqui, em toda parte, agora eu vou cortar a sua cabeça, quer ver se ele vem te proteger, e ele saiu, ele estava sentado em uma cadeira, no trono assim, o filho dele estava na entrada, ele foi lá, e deu um soco no pilar assim, para desafiar, como se fosse dando, se ele está aqui, eu vou dar um soco nesse Deus seu, e deu um soco no pilar, e partiu para matar, matar o filho dele, só que quando ele deu um soco no pilar, começou a, havia um som assim, terrível, um som assim, parecia que o universo estava assim, desmoronando, parece que o universo estava assim, quebrando, barulho assim, chudecedor, começou a aumentar o som, e aí ele parou e ficou assim, o que é isso? Um barulho que ninguém tinha ouvido antes, todo mundo ficou assim, atônico, o que está acontecendo? E eis que dentro desse pilar, apareceu, o palá se rompeu, e apareceu uma forma, que ninguém nunca tinha visto antes, o Senhor Nessimha Deva, a forma de Cristo, que é metade homem, metade união, vamos falar isso no próximo vídeo, porque aí vamos explicar, ele tinha benção, que não morreria por nenhum ser humano, nenhum semideus, e apareceu o Senhor Nessimha Deva, uma forma desconcertante, de Cristo, que ninguém tinha visto antes, e para acabar com esse demônio, então vamos falar isso no próximo vídeo, tá bom? Obrigado, Hare Krishna, até o próximo. Tchau. Tchau. Obrigado.